Fala, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui. Meu nome é Carlos Misael, tô aqui pra trazer mais uma aula de recuperação de história. Hoje eu tô de branco, representando a paz. E é isso aí, galera. É o seguinte, vou esperar 10 minutos. Se ninguém aparecer, eu vou dar aula assim mesmo, tá? Eu vou dar aula assim mesmo e aí vocês assistem a aula depois, tá? Então vamos esperar 10 minutos aí, beleza? Enquanto não aparece ninguém. Pode ser? Tranquilidade? Então vamos que vamos! Tchau. 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 Tá. Ai, hoje é aniversário da Erika. Qual é? É. É, eu vi aqui no Facebook. É, eu já dei aqui. Vou falar depois da aula, esperando passar 10 minutos aqui para começar a aula. Ah, galera, antes que me... Ah, é, quando for assim eu vou cancelar aqui. Pessoal... Gente, eu acho que ninguém vai aparecer. Então, eu vou gravar as aulas, eu vou fazer a aula mesmo assim, tá? Faltam 3 minutos, faltam 3 minutos, né? Para dar os 10 minutos que eu falei, mas eu não vou esperar completar os 10 minutos, não. Já vou começar falando para a gente ir ganhando tempo, tá bom? Então, gente, é o seguinte, na aula anterior, na aula anterior a gente fez... Eu mostrei as páginas que eram importantes vocês darem lida para conseguirem resolver as questões aí da prova de recuperação de vocês, tá? Se vocês não viram as páginas, acesse a aula anterior na plataforma da recuperação 1 e veja o vídeo. Embora eu não tenha falado o número das páginas, dá perfeitamente para vocês pausarem o vídeo e procurarem a página no livro didático de vocês, tá? Na apostila de vocês, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos avançar, né? A ideia é fazer um breve resumo de tudo que eu falei ontem com base nos livros, com base nas páginas aí da apostila de vocês, tá? Eu não coloquei nada de fora da apostila para poder fazer essa prova, não fiz nada com base em levantamentos que eu costumo fazer na internet, não tem nada. Só o que está no livro é que vai cair, é que está caindo nessa prova aí que vocês precisam entregar o mais breve possível. o mais breve possível, para vocês passarem de ano. Pelo amor de Deus, gente, passem de ano, passem de ano, não está difícil, é só estudar com atenção. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente falou ontem, né? Se tornou contraditória. O que é que se tornou contraditória? O que se tornou contraditória foi a relação entre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo imposto pelo governo de Getúlio Vargas. Por que que se tornou contraditória? Porque a partir do momento que você combate... Porque o país, ele combateu as forças nazi-fascistas na Europa. Mas, porém, a gente estava vivendo uma ditadura aqui no Brasil. Então, qual o sentido de você lutar contra uma ditadura de outro país, sendo que você representa uma ditadura de verde e amarelo? Né? Qual o sentido disso? Então, é nisso que é a contradição, né? Você não pode, enquanto o Brasil lutava contra os nazi-fascistas na Europa, mesmo com a vitória dos aliados, o Brasil integrou aí aos aliados, o regime ditatorial do Estado Novo aqui no Brasil se tornou insustentável. Não dava mais. É por isso que, aos poucos, o Vargas foi fazendo a abertura política. Esse é o primeiro ponto que a gente falou, esse é o primeiro ponto que a gente comentou aí na prova. Na prova não, no livro didático que a gente comentou. O segundo ponto foi sobre o conceito de populismo. O que foi o conceito de populismo? O conceito de populismo foi um conceito, né, que foi pensado pelos estudiosos na década de 50, de 60, e tinha como objetivo definir um fenômeno político. Que fenômeno político era esse, professor? Cara, era um fenômeno político em que as massas de trabalhadores, elas seriam tuteladas pelo Estado. Ou seja, o Estado, ele tomaria conta dos trabalhadores, da galera que pega no batente, do povão, da galera que acorda cedo para chegar tarde em casa. O Estado ia tutelar essa galera. Mas esse conceito, ele foi muito criticado pelos intelectuais. Por que ele foi muito criticado pelos intelectuais? Porque esse conceito, ele colocava os trabalhadores na condição de quem espera as coisas acontecerem, de quem fica parado vendo as coisas acontecerem. Só que eles não queriam isso, eles não queriam ficar parado vendo as coisas acontecerem. Eles agiam por conta própria, buscando alianças com o próprio Estado para atingir os seus próprios interesses. Então, ou seja, eles não eram sujeitos passivos. Eles eram sujeitos ativos. É isso que a gente tem que levar em consideração. Eles eram sujeitos ativos. Então, isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente estudar aí, quando a gente fazer o estudo sobre a ditadura varguista. Beleza? Então, vamos lá. Número 3. O ponto número 3. A gente falou também sobre a principal característica da redemocratização do país após o Estado Novo. Como eu falei, o Estado Novo estava se tornando sustentável. Era contraditório o Brasil combater a ditadura de fora na Segunda Guerra Mundial, sendo que dentro do país a gente estava se deparando com uma ditadura. Então, começaram a haver pressões políticas. As pressões políticas começaram. E o Vargas não resistiu. Então, aos poucos, ele começou a fazer o quê? Ele começou a fazer abertura política. Com a abertura política, você teve a reorganização de partidos políticos, incluindo partidos que estavam na ilegalidade. Qual o partido que estava na ilegalidade, por exemplo, professor? O PCB, o Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro, que foi um partido fundado por alguns integrantes que eram anarquistas, no caso, eram anarquistas que foram convertidos para o comunismo. Esse partido estava na ilegalidade. E depois ele voltou para a legalidade, graças à abertura política em Getúlio Vargas. Mas a gente vai ver mais para frente que, quando o Dutra assumir e buscar estreitar o laço com os Estados Unidos, ele vai colocar o PCB de novo na ilegalidade. Entendeu? Então, a reorganização de partidos políticos, incluindo aqueles que estavam na ilegalidade, foi o que caracterizou a redemocratização do Brasil após o Estado Novo. Outro ponto que é importante a gente pegar aqui o estímulo ao queremismo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, dessa forma, era como a propaganda de Getúlio Vargas funcionava. Como que a propaganda de Getúlio Vargas funcionava e atingia a população? Era por meio do queremismo, que era um movimento político em favor da permanência de Getúlio Vargas no poder. Então, a gente tem que abrir muita atenção para isso, porque nem todos combatiam o Estado Novo. Havia aqueles que queriam, que faziam um movimento político em favor da permanência de Vargas no poder. Tanto é que, quando o Vargas morreu, quando ele se suicidou, no enterro dele, você tinha milhares de pessoas. Então, o Vargas era muito popular. O Vargas era muito popular. Falando, ele era muito popular. Beleza, galera? Tudo bem mesmo? Tranquilo? De boa? Dá para a gente ir? Então, é isso. A gente já falou os quatro pontos principais. Primeiro, a gente falou da relação entre a participação do Brasil na Segunda Guerra e o Estado Novo. Depois, a gente falou sobre o conceito de populismo. Depois, nós falamos sobre a principal característica da redemocratização do Brasil após o Estado Novo. E depois, a gente falou de que forma a propaganda de Vargas atuava perante a população, atuava na população, como, de que forma eles atingiam a população por meio da propaganda. E agora, falta o ponto quinto. O ponto quinto, o ponto número cinco, é o ponto que fala justamente, que fala justamente do estreitamento de laços entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil e Estados Unidos voltam a ter o alinhamento, voltam a ter um determinado alinhamento político. E como que isso acontece? Isso acontece por meio, lógico, da Guerra Fria. Você estava tendo a Guerra Fria, é importante mencionar isso, você tinha a Guerra Fria e você teve desenvolvimento de dois blocos importantes, os Estados Unidos e a União Soviética. Cada um defendia um bloco econômico. Os Estados Unidos eram capitalistas e a União Soviética era socialista. Certo? A gente já falou isso na Guerra Fria, mas vale lembrar que o contexto da Guerra Fria vale também para o Brasil. Por quê? O Brasil, ele se alinhou com os Estados Unidos. Então, para se alinhar com os Estados Unidos, você deveria ser capitalista e não ser socialista. Se você não pode ser socialista, você não pode impedir que as influências socialistas tomem conta do país, como o comunismo. Então, o que eles fazem no governo Dutra? Além de se aliar com os Estados Unidos na Guerra Fria, aos Estados Unidos na Guerra Fria, o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Relações diplomáticas que tinha antes. Foi rompido. O PCB, ele é colocado novamente na ilegalidade. O PCB foi colocado novamente na ilegalidade e os parlamentares comunistas tiveram seu mandato cassado. Então, isso é importante ser levado em consideração quando a gente fala do alinhamento entre Brasil e Estados Unidos após o Estado Novo. Ok? Durante o período de redemocratização do país. Beleza. Beleza. A gente já citou os pontos importantes. cinco pontos importantes. E eu vou repetir de novo aqui. Eu vou retomar de novo aqui algumas páginas. Por quê? Justamente para que não tenha dúvida de tudo que a gente está falando. Certo? A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso ontem. mas eu vou falar de novo porque dá tempo. Opa! O sistema caiu. Espera aí. Deixa eu entrar no sistema de novo. Pessoal, eu estou entrando aqui no sistema de novo porque o sistema acabou caindo, tá? é... E está passando um mosquito chato aqui perto de mim. Deu erro aqui, não. Caramba, deu erro aqui, gente. Beleza, abrimos o livro de novo. Beleza. Acho que é nessa página mesmo. Galera, essa daqui é a página essa é a página 44. Então, na página 44 do livro didático de vocês, vocês vão encontrar uma coisa importante, né? Vargas, ele se candidatou à presidência em 1950 e tomou posse em 1951, tá? Durante o governo dele, você teve um debate entre nacionalistas e liberais. Os nacionalistas, eles defendiam que as reservas, todos os bens todas as matérias-primas produzidas aí pelo Brasil, materiais energéticos, tal, eles deveriam ser propriedades do Estado, ou seja, deveria ser estatal. Já os liberais, eles defendiam que as empresas deveriam ter o direito de participar da exploração do setor energético brasileiro. As empresas estrangeiras, tá? A gente não pode esquecer disso. Não são empresas qualquer, são empresas estrangeiras, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Ah, eu tô falando aqui, esqueci de mostrar a página. Gente, essa aqui é a página 44 do livro didático de vocês, tá? Do livro didático de vocês, beleza? Aqui tá falando aqui da diferença entre os nacionalistas e liberais. Como eu falei, os nacionalistas defendem a estatização da exploração dos bens naturais, dos minérios, e os liberais defendem a intervenção estrangeira, a intervenção do capital privado estrangeiro na exploração do setor energético brasileiro, certo? Além disso, nessa mesma página, você encontra, olha só o que você encontra aqui nessa mesma página, a discussão sobre o conceito de populismo, o conceito que a gente falou agora há pouco, o conceito de populismo, você encontra aqui nesse livro didático, tá? Você encontra nessa página aqui, nesse livro didático. Outra coisa que é importante, outra coisa que é importante é a discussão que a gente precisa ter sobre o governo militar, sobre a ditadura, eu vou colocar lá, peraí, deixa eu chegar lá primeiro. Vamos chegar à ditadura. Pronto, galera, chegamos à ditadura. Então, vamos lá, galera. Se você olhar aqui a linha do tempo, a linha do tempo, você descobre uma das afirmações que está falando aí na prova. Qual é, professor? Que os militares, eles assumem funções governativas, governativas após a deposição de João Goulart. Então, após a deposição do Jango, os militares, eles passam a assumir a junta, passam a assumir a junta governativa. Como é que eu coloquei na prova? Eles assumem as funções do governo. Qual é a prova dúvida? de que os militares assumiram as funções do governo após expulsarem o Jango? É só vocês verem essa linha do tempo aqui. Tanto é que, para impedir que o vice de Costa e Silva, o civil Pedro Aleixo, assumisse o poder, eles formam uma junta militar. militar. Por quê? Porque o Pedro Aleixo era civil, eles queriam um governo só de militares. Então, os militares, eles assumiram, sim, as funções do governo, mesmo com, mesmo após terem expulsado o Jango. E outro detalhe, galera, nem todo militar era a favor da ditadura. Pois, se fosse assim, você não teria o capitão Carlos Larmarca, você não teria o Oswaldão lutando contra a ditadura que era da Marinha na época. Beleza? Então, é importante a gente levar em consideração isso também. Olha só, outra coisa que é importante a gente falar, que a gente falou na aula anterior, é sobre a construção de Brasília. A construção de Brasília, galera, e aí eu preciso voltar, novamente, eu preciso voltar o livro didático. Mas eu vou falando por alto enquanto a gente não chega lá. A construção de Brasília, ela contou, ela contou com... Espera aí, já passamos. Espera aí. A construção de Brasília, galera, olha só, na página... Vamos ver qual é a página aqui. Não dá para ver. agora dá. Na página 47, está falando, galera, que a Brasília, ela, a construção de uma capital no interior do país, correspondia ao projeto de integração nacional. Ou seja, eu vou construir, eu vou construir a capital no centro-oeste, a capital do país no centro-oeste para poder fazer ligação com várias regiões do país, com o sul, com o sudeste, com o norte e com o nordeste. Então, é para isso que eu construo a capital de dentro, dentro do país. Então, se você tiver alguma alternativa na prova que negue isso, que fale que a construção de Brasília não era para fazer interligação entre as outras regiões do país, está errado, é falso. afirma, porque o que aconteceu foi o contrário disso, você ouve a integração de outros países à Brasília. E vale dizer, gente, que essa construção foi um tanto quanto estratégica, porque, por exemplo, porque, por exemplo, quando a capital era no Rio e você tinha manifestações no Rio, era muito fácil que o presidente fosse pressionado a corresponder a um apelo popular, porque as ruas do Rio de Janeiro ficavam horrorosas. Agora que a capital é na Brasília, como é que as pessoas do Rio de Janeiro, por exemplo, vão se manifestar lá? Vão ter que pegar ônibus para ir para lá? Olha o tempo que vai perder. Hoje você tem várias manifestações e vários cantos do mundo. Dificilmente elas mudam alguma coisa. Nem a manifestação de 2013, que foi uma das maiores manifestações dos últimos tempos, fez com que mudasse alguma coisa. Quer dizer, mudar até mudou localmente, os preços dos ônibus baixaram, mas depois ficaram caros de novo. Então, assim, a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília foi um tanto quanto estratégica. Foi um tanto quanto estratégica nesse sentido. Então, ela teve o objetivo de provocar a integração social ao mesmo tempo que provocou a desigualdade social. Porque, se não provocasse a desigualdade social, você não teria a existência desses daqui, dos candangos. pessoas que construíram, que trabalharam na construção da cidade, mas que não tinham mais onde morar depois da construção, e então tiveram que se refugiar para cidades satélites, que eram cidades construídas para serem dependentes da capital, para serem dependentes da grande cidade, né, de Brasília. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí, né, ao mesmo tempo que provocou a integração entre as regiões, provocou, agravou a desigualdade social no país, tá, a construção de Brasília. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, galera. Agora, sobre a cultura da televisão e do rádio. Antigamente, você só tinha programas de rádio, né? Agora, mas depois, surgiu a televisão. Com o surgimento da televisão, mesmo que a televisão atingisse somente a elite, né, você ainda tinha chance de, no futuro, abranger a maior parte da população por meio da comunicação. Por quê? Porque o fato da televisão, a princípio, ser acessível só pra galera da elite, isso não quer dizer que isso seria permanente. Tanto é que, poxa, eu não sou da elite e tenho televisão. Você, na sua casa, você também tem a sua televisão. O meu pai tem televisão dele, meu pai, minha mãe tem a televisão deles, né? Então, não é uma coisa que atinge só a elite, mas, na época, atingia só a elite, né? E, e mesmo assim, e mesmo atingindo só a elite, você ainda tinha a ampliação do, você tinha a ampliação de quem você iria atingir por meio de comunicação. Por quê? Porque você tinha o rádio, né? O Chacrinha é um exemplo claro disso. Ele começou como locutor de rádio em Pernambuco, né? Depois que ele se mudou para o Brasil, que ele se tornou, que ele se tornou apresentador de TV, tá? Então, isso, a gente tem que abrir o olho para isso, né? Porque se apresentadores de rádio usam do rádio, da televisão para se apresentarem, os políticos também vão fazer isso. Os políticos vão fazer, vão usar da televisão e do rádio o meio para propagar as suas ideias. Vargas fez isso, os ditadores militares fizeram isso, isso não vai ser diferente com ninguém. daqui para frente, tá? Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá, galera. Décima questão. Décima questão. Cara, décima questão, ela fala sobre o golpe de 64, tá? Por que que aconteceu o golpe de 64? Cara, para vocês matarem a dúvida de vocês, basta vocês virem ah não, perdão, perdão, gente, não é aqui não, peraí, eu vou avançar. Tá lá na frente, tá aqui. Basta vocês virem nessa página aqui, ó, na página 53, porque na página 53, você vai encontrar o trecho falando sobre as reformas de base. Essas reformas de base foram as reformas que o Jango queria fazer para poder causar impacto no cenário político do Brasil. Ele queria propor reforma agrária, ele queria propor direito ao voto aos analfabetos e aos militares de baixo escalão, ele queria propor estatização das empresas, ou seja, o Estado tomaria a conta das empresas aqui no Brasil, principalmente a indústria farmacêutica e de frigoríficos, né, de indústria de carne, tá? Regulamentação da remessa de lucros de empresas estrangeiras para o exterior e os militares acharam que alegaram com isso que por causa disso o Jango era comunista, sendo que o Jango nunca se autodeclarou comunista. tanto é que em nenhum momento, até que se prove o contrário, ele colocou o PCB de volta na legalidade, uma vez que Vargas já tinha feito isso e depois de Vargas quem fez isso foi o Dutra. O Vargas tinha recuado por causa da pressão popular e o fim do Estado Novo, mas depois o Dutra veio e colocou o PCB na ilegalidade de novo. E aí o que o Jango fez em relação a isso? Até que se prove o contrário. Nada, pelo que eu saiba, nada. Se vocês souberem de alguma coisa, caso tenha pesquisado, pode me falar, mas acho que o Jango não fez nada em relação ao Partido Comunista Brasileiro. E aí a partir daí os militares fizeram o golpe militar. O golpe esse que os militares chamam de revolução. porque para eles os militares estavam detendo uma ameaça comunista. O Jango é comunista, então a gente precisa detê-lo. Sendo que, na verdade, o Jango nunca se declarou comunista. Essa era a opinião apenas dos militares, pelo menos da maior parte deles. Então é isso, galera. Eu acho que eu já dei dica para vocês de onde você encontra a resposta para várias perguntas que vocês encontram aí na prova de recuperação. Eu agradeço ao carinho de todas e de todos até aqui. Peço desculpas por qualquer coisa. Espero que vocês possam alcançar o êxito na prova de vocês e consigam passar de ano comigo para que nós possamos nos ver ou melhor, para que vocês possam se encontrar com o professor Bruno no primeiro ano do ensino médio. Eu vou estar aí ano que vem com o oitavo ano e com o nono ano novamente, se Deus quiser. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Espero que vocês façam uma boa prova com carinho, tá? Assistam esse vídeo, consultem a esse vídeo para qualquer dúvida, pausem o momento que eu estiver marcando as páginas, mostrando as dicas para vocês fazerem as anotações aí devidas e conseguirem marcar a resposta certa na prova de vocês. Tá bom, galera? Um beijo no coração e até a próxima. Tamo junto. Até 2021 e que chegue a vacina logo. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.